O presidente Lula continua firme no combate a práticas bolsonaristas e no momento sua preocupação é o Itamaraty. Lula tem indicado diplomatas deixados de lado por Bolsonaro para postos-chave no exterior e nesse contexto Maria Luíza Viotti deve ser a primeira mulher a chefiar embaixada em Washington. O pedido para a sabatina dos candidatos no Senado foi publicado no Diário Oficial. Com isso, Lula busca modificar as mudanças feitas durante o governo Bolsonaro, principalmente na gestão do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, nos dois primeiros anos da gestão Bolsonaro. Entre as modificações, esteve a nomeação de Nestor Foster como embaixador nos Estados Unidos. Foster foi responsável pela ligação entre Brasília e nomes importantes de extrema-direita norte-americana. No lugar dele, foi indicada a diplomata Maria Luíza Ribeiro Viotti, embaixadora do Brasil na Alemanha durante o governo Dilma. Sérgio França Danese é o novo representante brasileiro na ONU. Danese era embaixador na África do Sul, mas foi retirado do cargo por Bolsonaro para dar lugar ao ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Como o governo sul-africano não aceitou a indicação do bispo, a vaga ficou em aberto.